Já pensou em desenhar seus personagens favoritos? Então eu tenho uma notícia pra você. Acessando o link na descrição, você vai acessar o curso da Mayara Rodrigues e por apenas... Ô, para, 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 ô, não pode falar o preço do curso não. Mas por que eu não posso falar o preço do curso? Porque senão eles não vão acessar o link na descrição, sua jamanta. Ah, mano, não tô nem aí. Acesse o link aí na descrição que vocês vão cair no curso da Mayara Rodrigues e vão aprender a desenhar seus personagens favoritos por um preço muito baixo, beleza? E vai estar num preço especial. Então acessa o link na descrição. Tamo junto. Você esqueceu de dizer o mais importante. Que que eu esqueci? Eu fiz a propaganda perfeita agora. Você esqueceu de pedir pra eles deixarem o like e mandarem pra um amigo. Ah, você tá pensando o quê? Meus inscritos eles já fazem isso. Olha o meu canal aí. Chegou a 40 mil inscritos graças a eles. Inclusive, muito obrigado pelos 40 mil inscritos. Eu amo vocês. Agora fiquem com o rap. Tamo junto. Você realmente achou que todas essas ocasiões eram coincidência? Não. Isso foi um presente. Pra nós. Você juntou todos eles no mesmo lugar. E igual ele pediu pra você fazer. Todas aquelas pequenas almas no mesmo lugar. Só pra nós. Um presente. Tão estranho. Eu sigo vazio e sem rumo. E todo dia monstros me seguem. Ouço passos atrás de mim. Atrás de mim. Eu vejo monstros tão gigantes. Um indilíno da dor. A alma de um sofredor. Não tenho culpa se você sim foi condenado a sofrer. A sofrer. Foi você quem perdeu sua vida. E não eu. A cada passo que eu dou. Mas me sinto com dor. Sinto medo frio nas minhas veias. Mas isso continua me incendiando. Como se a esperança não existisse. Se sumisse daqui. Mas no fim. Eu sei que. Quando amanhecer. Eu vou embora. Saber que eu tenho que sobreviver. Me dói. E o medo corrói. Essa ferida dói. E pra sobreviver. Eu devo estar. Cinco noites no Freddy's. De puro medo e terror. São cinco noites. Dentro de um lugar assustador. São cinco noites. E eu não sei se eu fico vivo hoje. E no Freddy talvez seja o quê? A minha última noite. Que eu continuo fervendo. E meio a esse sentimento. A cada passo que me fere. Eu sinto que estou mais perto. Mas não é algo revoltável. Que estou correndo perigo. Minha mente vem ao delírio esquisito. Não é fiquitice. O meu corpo tem calafrios. O meu ódio aflora o piso. Robôs que querem a vida. E a vida tá por um fio. E quando amanhecer. Sei que isso vai acabar. Ou será que isso tá prestes a só começar? Vejo o fogo. O calor contém o lugar. Boa sorte. Hoje descanso em paz. E oxi. Quando amanhecer. Eu vou embora. Saber que eu tenho que sobreviver. Me dói. E o medo corrói. Essa ferida dói. E pra sobreviver. Eu devo estar. Cinco noites no Freddy. O subarricadas. Se despedaçando. Estou ao fogo. E lá está ele revelado. Do outro lado das chamas. Sorrindo pra mim. Com metade daquela máscara queimada. Está mostrando o seu rosto. Estou maquiabélico. Quando amanhecer. Eu vou embora. Saber que eu tenho que sobreviver. Me dói. E o medo corrói. Essa ferida dói. E pra sobreviver. Eu devo estar. Cinco noites no Freddy. Quando amanhecer. Eu vou embora. Saber que eu tenho que sobreviver. Me dói. E o medo corrói. Essa ferida dói. E pra sobreviver. Eu devo estar. Cinco noites no Freddy. Conexão terminada. Olhe nos meus olhos. Busque meu sorriso. E sentar o que eu senti. Sinta o pavor. Sinta o amor. Sinta no seu coração. Que eu já estive aqui. E eu tentei. Sei que fracasso.